Fala galera, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo e tutorado do governo de Minas Gerais. Volume número 3, semana número 2. O tema dessa semana, pessoal, é os grandes blocos comerciais. Mas antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva aqui no canal Escola Online, pessoal. Visite também nossas redes sociais. Também temos nossa plataforma, www.plataformaescolanline.com.br. Eu sou o professor Dalvão, professor de Geografia da Escola Online. Antes da gente começar, seria muito importante para mim, se você também pudesse, me seguir nas minhas redes sociais, pessoal. Lá no meu Instagram, meu Instagram, prof.galvão.gel. Lá, pessoal, tem um postado conteúdo de geografia esporadicamente, beleza? Se puder dar essa força aí, ficarei muito grato. Pessoal, vamos lá. Quando nós falamos dos blocos regionais, nós estamos definindo os blocos econômicos. O que são os blocos econômicos? São acordos multilaterais, ou seja, multilateral, mais de dois países participando. Três, quatro, cinco e assim por diante. Onde as regras do jogo, vamos dizer dessa forma, vale para todos aqueles membros. Objetivo. Normalmente, os blocos regionais, os blocos econômicos, ocorrem para países que estejam próximos, com o objetivo de fortalecer a relação entre eles e ocorrer um fortalecimento regional, para que eles possam ter uma maior competitividade, uma maior influência econômica, possam ter um maior crescimento econômico também. Bebam água igual eu, tá, gente? E existem diferentes níveis de integração dentro de um bloco econômico. A zona de livre comércio. Os países apenas diminuem ou extinguem as taxas entre eles, facilitando o comércio. Segundo nível, união aduaneira. Os países acabam, além de facilitando o comércio entre eles, diminuindo essas taxas, eles taxam, colocam uma taxa padrão para os países fora do bloco, para dificultar também a comercialização com países fora do bloco. Terceiro nível, mercado comum. Livre circulação de pessoas e de mercadorias. Quarto nível aí, união monetária. Criação, por exemplo, de um banco próprio e de uma moeda única para o bloco. E existe um outro nível que não seria maior do que a união monetária, mas o mesmo nível, que é a união política, que quando se tem uma estrutura política muito bem organizada, como, por exemplo, um parlamento próprio, como é o caso da União Europeia. Quando nós falamos dos principais blocos do mundo, nós podemos citar aí dois de livre comércio, como o APEC, que é justamente o Acordo de Cooperação Ásia-Pacífico, que é uma zona de livre comércio extremamente importante, ali pegando países ali do Oceano Pacífico. Temos o NAFTA, que é o bloco referente, ou agora chamado de USCAM, por alguns, que é o bloco referente à América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Temos o Mercosul, que é o nosso bloco aqui, o mercado comum do Cone Sul, né? O bloco onde o Brasil faz parte, junto com a Argentina, Uruguai e Paraguai. E a Venezuela é membro, mas está suspensa. E a União Europeia, que é o bloco mais bem desenvolvido do planeta, que chega a ser uma união monetária e política, contando com um número muito expressivo de países, beleza? Então vamos para as primeiras atividades. 1. Assinale a alternativa que contenha siglas apenas de blocos econômicos. Letra A. BRICS, falso. Opa, 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 eu acho que eu comentei isso com vocês no vídeo passado. Os BRICS não são um bloco econômico. Eu acho que eu bati no peito e falei, ó, se o professor de vocês falar que BRICS é bloco econômico, não é. Viu? Não é mesmo. Essa atividade aqui, ela mostra isso para a gente, pessoal. Falso. BRICS não é bloco econômico. Cara, se alguém chegar para você e falar, os BRICS são blocos econômicos, você chega para ele e fala, você está de BRICS comigo, entendeu? BRICS, brincadeira, entendeu? Foi péssima, né? Pessoal, letra B. Mercosul, União Europeia e G20. Opa, o G20 não é um bloco econômico. O G20 é um grupo que discute aspectos geopolíticos. Então, falso. C. NAFTA, União Europeia e APEC. Corretíssimo. Opa, agora eu vou encher o peito para falar. Letra C de Cruzeirão. Cabuloso. Ai, cabuloso. O Pofecho chegou, pessoal. Agora ninguém segura. Pessoal, Cruzeirão, melhor time no Brasil já. O primeiro jogo do Pofecho, do Xembu, que tem Poageto. Acabou. Não tem mais discussão. Milhotinho no Brasil. Quem discordar é clubista. Ó, só não vê quem que é. Beleza? Resposta, então, pessoal. Letra C. Na letra D, os BRICS, como eu já tinha falado. Você está de BRICS comigo. Acha que os BRICS é um bloco econômico. Dois. A formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômico do mundo globalizado. Quais os principais objetivos de formação desses blocos? Pessoal, existem alguns objetivos, como a própria questão já colocou, né? A gente pode falar do fortalecimento da economia regional, estreitamento das relações econômicas entre os países próximos, né? O aumento das interações econômicas, ou seja, das trocas comerciais, e o fortalecimento da economia global. São três objetivos aí que são muito claros perante a criação dos blocos econômicos. Pensando em aspectos econômicos, mas também geopolíticos. Beleza? Vamos para a próxima. Question number three. Os blocos econômicos podem se diferenciar conforme os acordos estabelecidos pelos países integrantes. Podendo ser uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. Pessoal, igual eu falei, ainda tem a união política que eles não colocaram no exercício. Então, é como se a união política não existisse para esse exercício, tá? Nesse sentido, marque V ou F as alternativas. Primeiro aí, na união aduaneira, é permitida a livre circulação de pessoas entre os países membros. Como, por exemplo, a União Europeia. Hum, falso. Na união aduaneira, nós não temos essa livre circulação delimitada. É um exemplo de um mercado comum para cima. Seria o caso, sim, da União Europeia. Então, letra F de falso. Opa, esqueci de ler antes. A união econômica e monetária consiste no estágio mais avançado dos blocos econômicos. Verdade, junto com a união política. Se caracterizando pela eliminação das tarefas alfandegárias, da livre circulação de capitais e serviços de pessoas, além da utilização da moeda única. Corretíssimo, pessoal. Um exemplo, União Europeia. Vou até beber um gole d'água em homenagem à União Europeia. Terceira. A zona de livre comércio é o tipo de bloco mais restrito. Estabelecendo somente a redução ou eliminação de barreiras fiscais. Exemplo, o NAFTA. Corretíssimo. Pessoal, tipo assim, vamos fortalecer, mas eu não quero perder meus amigos, não. É como se alguém chegasse para você e falasse, vamos ser melhor amigo. Tipo assim, você, garoto ou garota, seu crush chega e fala assim, vamos namorar, mas a gente vai poder continuar pegando os outros. Tipo assim, eu quero ter você comigo, mas eu quero pegar os outros também. É a zona de livre comércio. Como eu sei que vocês não pegam ninguém, não beijam na boca, não fazem essas coisas, então estou despreocupado que vocês não vão entender o que eu acabei de falar. O quarto aí. O mercado comum se caracteriza pela redução ou eliminação das barreiras alfandegárias. Correto. Além de possibilitar alívio dos classes de pessoas e capitais. Opa, já tem um exercício que cita isso para a gente. Não é utilizada a moeda única entre países integrantes. Pessoal, a moeda única necessita ser uma integração econômica. Corretíssimo. Verdadeiro. E o último. A união econômica e monetária se limita à redução das barreiras fiscais. Elas vão muito além disso. Por isso, falso. Vamos para a atividade número 4. 4. A globalização se consolidou com a abertura comercial e livre circulação de capitais e serviços mundiais. As disputas no âmbito do mercado global favoreceram a formação de blocos econômicos. Sobre blocos econômicos e na alternativa correta. Letra A. O poder econômico mundial se encontra dividido em vários polos. Verdade. Nós vivemos, pessoal, o momento que nós chamamos de ordem multipolar. Onde nós temos vários polos de influência. Por exemplo, os Estados Unidos sobre a América, a União Europeia sobre a Europa e parte da África, a China e o Japão sobre a Ásia e a Oceania e parte da África. Alguns colocam até mesmo que o Brasil possui uma influência dentro da América do Sul. Olha que interessante. Os principais são Estados Unidos, verdade, Japão. Verdade, Venezuela, falso. Ah, coitadinho da Venezuela. Pessoal, vê só se a Venezuela vai ter influência sobre nós. Você tá doido, senhor? O Gustavo, não, o Nicolas Maduro, chega e fala, Brasil, você vai ter que fazer... Não, de jeito nenhum. Nem se avacatuça. Letra B. O Mercosul foi oficialmente estabelecido em março de 91. Opa, pessoal, por um tratado chamado Tratado de Assunção. Correto. É formado pelos países Brasil, verdade. Paraguai, verdade. Uruguai, verdade. Argentina, verdade. Futuramente, estudo-se entrar de novos membros, como Chile, ok. Bolívia, sim. Bolívia tá muito próximo de entrar. E Nova Guiné? Caramba, Nova Guiné, velho. A gente nem sabe onde fica Nova Guiné, né? Tipo assim, onde você vai? Nova Guiné? Ah, tá. Você fala assim, ah, bacana. Você nem sabe o que é Nova Guiné, se tem praia, se é tipo piúma. A gente não sabe, né? Então, falso. C. O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países. Verdade. Aumentando o comércio. Ok. Outro objetivo é estabelecer a tarefa zero no futuro próximo. Uma moeda única. Pessoal, de fato, o Mercosul tem objetivos de aumentar o seu nível de interação. Por isso, resposta letra C. Ai, meu coração. Deus. Deus. O Senhor Todo-Poderoso está mostrando pra gente. Duas alternativas. Letra C. Isso significa que o cruzeirão cabuloso está de volta. Vai, cruzeiro. E letra D. A APEC possui políticas trabalhistas. Pessoal, os blocos econômicos não interferem nas questões trabalhistas. Apenas econômicas e comerciais. Beleza? Então, resposta letra C. E pra finalizar, 5. Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. Uma forma de fazer frente pessoal à nova ordem mundial, onde nós tínhamos Estados Unidos muito forte em relação aos demais países. Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais em relação nas colunas. Vai lá. Mercado comum, livre comércio, uniu a doaneira. Primeiro. Circulação de bens com taxas alfonegárias reduzidas ou eliminadas. Opa! Pessoal, livre comércio, né? Diminuiu as taxas apenas. Livre comércio. A segunda. Padronização de tarefa para diversos itens relacionados ao comércio com países que não pertencem ao bloco. Isso se chama TEC. Taxa externa comum. Você padroniza as taxas para os países fora do bloco. Isso tem uma característica muito típica da união a doaneira. E o último. Livre de circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. É o nosso famoso mercado comum. Então ficou 2, 3, 1 ou 2, 3, 1. Beleza? Pessoal, nosso projeto Enem. Não se esqueça. Fale. Já começa esse cháu também no segundo ano. Bem interessante. Todos os dias. Aulinha tarde. Dias de semana. Fim de semana não. Fim de semana. Tio Galvão quer fazer o quê? Jogar Free Fire. Beleza? Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários. Forte abraço. Tamo junto. E até semana que vem. Valeu!